Bom, loja Todeschini São Bernardo do Campo, Shopping Golden Square, única loja. Tudo bem, Nilton? Tudo bem, você? Obrigado por me recepcionar. Prazer. Que coisa linda que é a loja única dentro de um shopping. Única. No Brasil não tem outra. Não tem outra. Todeschini é única dentro do shopping. Começa por aí o diferencial. Outro diferencial da loja. Atendimento. Atendimento, entrega. Entrega. Feita no prazo. Montagem. Montagem. Eu ia falar isso pra você. Todos os produtos que todo mundo conhece, né? Todeschini, claro. Segunda de garantia de fábrica, né? E outra, o cara pode pegar um cinema, você pode ir jantar, depois vem aqui. Você tem problema com horário, você marca comigo... Olha aí. Dez pras vinte e duas, por exemplo. Horário, a gente atravessa, não tem problema. Vai até o que for necessário. Tem segurança do shopping, do shopping, tem lanchonete, tem cinema, você fica totalmente à vontade, conforto, né? E você falou pra mim, antes da gravação, que ia guardar um coelho na cartola aí no final. O que que é essa casa? O que que é? Você que pegou, já sabe o seu apartamento. Tá, achado. Olha lá. Você manda a sua planta. Fazemos o projeto, eu te entrego. Olha só. Eu monto o seu produto. Perfeito. Aí você começa a me pagar depois. Só após isso. Você tem certeza disso? Absoluto. Absoluto. Eu entrego, monto, depois você me paga. Eu tenho o plano de todo jeito. Vai encaixar perfeitamente com você. Como você quiser fazer. Bom, então sai do seu sofazinho aí, da sua casa e vem aqui, no Shopping Golden Square, São Bernardo do Campo. Exatamente. Então vamos tomar um café que você prometeu pra mim? Vamos embora. Bom, já prometeu, vamos embora. Vamos lá, vamos embora. Manda o seu panquinho pra mim. É isso aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.